Música Pulsa o peito, 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 peito Vem com a cabeça, peito e peito, peito, peito Pensa pelo poro, baça, peito, pelo, paravena Baça, peito peito e aço, faz hoje maus Pulsa o pulso Pulsa o peito, pulsa Será? Pulsa o peito, pulsa o peito Corro para pela pele, perro Corro para pela pele, perro Corro para pela pela pele, perro Corro para pela pela pele, perro Corro para pela 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 pele, perro Pulsão pele Pouro para pela pele Pelo, pulsão Pelo para o pena Pela, pulsão Pouro para pela pele Pelo, pulsão Pelo para o pena Pela, pulsão Pulsão, pulsão Pulsa, pulsão Pulsa, pulsão Pulsa, pulsão Pulsão pele Tchau, tchau. Tchau.